Hoje veremos o que é o diagrama de Rômeo, como ele funciona, para que ele serve, vai aprender muita química envolvida na construção desse diagrama e além do mais vai ganhar um brinde no final do vídeo para você construir os seus próprios diagramas para fazer os rótulos dos produtos químicos que nem eu tenho aqui. O diagrama de Rômeo nada mais é do que esse quadrado que aparece aqui em todos os vídeos e segundo muitos pedidos, decidi fazer esse vídeo explicando tchim-tchim por tchim-tchim. O diagrama de Rômeo, conhecido também como diagrama do perigo, ou diamante de Rômeo, ou diamante do perigo, ou diamante de risco, na verdade tem um nome de totalmente diferente que é NFPA 704. É uma simbologia dotada pelos Estados Unidos na Associação Nacional para a Proteção contra Incêndios, daqui vem a sigla em inglês da National Fire Protection Association. Nada mais é do que um diagrama com losangos, com cores diferentes e com números que classificam o perigo relacionado a algum produto químico. Essas cores representam tipos de perigo, por exemplo, o vermelho significa inflameabilidade. Na classificação 0, são coisas que não queimam, um exemplo é a água. Na classificação 1, são coisas que queimam e precisam de uma temperatura muito elevada para pegar fogo. Um exemplo é a madeira, porque tem um ponto de fulgor muito elevado. O ponto de fulgor o que é? Ou também chamado de ponto de inflamação. É a menor temperatura do qual um combustível libera vapor o suficiente para formar uma mistura inflamável com o oxigênio do ar. E os compostos que recebem a classificação número 2, já são coisas inflamáveis porque tem esse ponto de fulgor um pouco mais baixo. Por exemplo, o óleo diesel. Já com classificação 3, são líquidos ou sólidos que podem se inflamar em praticamente todas as condições de temperatura e pressão ambiente. Por exemplo, o etanol, outro combustível. Agora, falando em combustível, esses diagramas são muito comuns. A gente vê em caminhão que transporta combustível. Então, na estrada estacionada... Se você já viu, não esqueça de colocar aqui nos comentários. Vamos ver se você já tinha alguma ideia sobre o que era esse diagrama. Produtos com classificação 4 irão se vaporizar rapidamente em qualquer condição de pressão e temperatura ambiente e podem se inflamar instantaneamente. Um exemplo de um composto químico que tem essa classificação é o eter etílico, que foi abandonado do seu uso tradicional por causa dessa característica, que era anestésico. E anestésico tem relação ao corpo humano. Agora, a gente vai para a classificação que representa riscos à nossa saúde, que é o losango azul. Produtos com classificação 0 não representam perigo e não precisam de precaução extra. Por exemplo, a água. Produtos com classificação 1 não são perigosos, mas podem causar um tipo de irritação, danos residuais leves. Um exemplo aqui é a acetona. Com classificação 2, uma exposição prolongada ou longa, mas que não seja crônica, ou seja, que não seja, por exemplo, todos os dias durante um ano, pode causar danos, que são danos temporários ou residuais leves. Um exemplo aqui é o eter etílico, que eu já falei, e o clorofórmio. Com classificação 3, já são considerados perigosos, que podem causar danos residuais, temporários ou até mesmo permanentes. Um exemplo aqui é o digno ácido sulfúrico. Com classificação 4, são os letais. Uma exposição muito curta pode levar a danos terríveis e até mesmo a um óbito. Exemplo aqui, a gente tem gases que foram utilizados em guerras, em execução, como por exemplo, o cianeto de hidrogênio e o fosgênio. Ah, você achou que isso aqui não servia para nada? Se você vier com classificação 4, corre, né? E agora em amarelo, é a minha categoria preferida, é a reatividade. Ou seja, a tendência de que um produto químico tem de sofrer ou causar alguma reação química. Aqui a gente entra no conceito de estabilidade do composto químico. Com classificação 0, são compostos estáveis. Até mesmo a exposição ao fogo e eles não reagem com a água. 1 são normalmente estáveis, mas eles podem se tornar estáveis a temperaturas elevadas. Um exemplo é o bicarbonato de sódio, que quando colocado em uma temperatura elevada, reage formando carbonato de sódio. Inclusive, se você quiser ver isso na prática, o link está aqui no card. Esses compostos, mesmo com classificação 1, ainda podem reagir de maneira incomum com a água, mas não correm risco de explosão. Com classificação 2, já tem que se tomar cuidado, porque eles sofrem alterações químicas sobre temperaturas e pressão elevada e reagem violentamente com a água, podendo até causar explosão. Aqui trazendo de novo o ácido sulfúrico, como exemplo. Compostos com classificação 3, são capazes de detonar-se ou decompor-se de forma explosiva, mas requerem uma fonte de ignição ou aquecidos sobre confinamento e também podem reagir de forma explosiva com o contato com a água e também contra impactos. Um exemplo aqui, trazendo alguma coisa que aconteceu recentemente, foi a explosão lá em Beirute com nitrato de amônio, que tem a classificação 3. Com classificação 4, são os mais legais, que são capazes de se detonar instantaneamente ou podem explodir em condições normais de temperatura e pressão ambiente. Um exemplo aqui é o dinamite. Não o dinamite em si, mas o princípio ativo do dinamite, que é a nitroglicerina. Antes de entrar no losango branco, que tem algumas peculiaridades, esse diagrama de Homer é utilizado na rotulagem de grupos químicos, mas é só uma parte das inúmeras regras que se tem que seguir para rotular um produto químico. Então agora eu vou pedir a sua inscrição, porque um dos futuros vídeos aqui do canal vai ser dando dicas para vocês e o básico da armazenagem de produtos químicos em laboratório. Então, claro, para você não perder essas coisas, eu preciso que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder esses futuros vídeos, que são muito importantes se você quiser fazer um laboratório na sua casa. Inscreva-se no meu canal! Mas sem enrolação, vamos entrar no losango branco começando pelo símbolo OX, que representa oxidante. Um agente oxidante significa que ele tem a capacidade de roubar elétrons. Um agente oxidante tem, entre outros, o efeito de fazer as coisas pegarem fogo. Um exemplo aqui é a pólvora negra, que tem como principal produto o nitrato de potássio, que é um forte oxidante, liberando muito oxigênio na combustão da pólvora. Outro símbolo é esse W, com esse risco no meio, que significa que reage de forma incomum ou violenta com a água. Exemplos são o sódio metálico ou o potássio metálico. Esse símbolo é tão importante que às vezes ele vem separado do diagrama com uma plaquinha extra em algum carregamento, que é muito importante caso de um incêndio, que se acontecer um incêndio, a forma de apagar esse fogo não vai ser com a água. Outro símbolo é o SA, que é gás asfixiante simples. Um exemplo é o nitrogênio do ar ou o hélio. São gases, um agás asfixiante, ele não é tóxico ou ele é minimamente tóxico, mas ele desloca a concentração de oxigênio a um nível que não é possível respirar, levando a pessoa à morte por asfixia. Outro símbolo é cor, que significa corrosivo, ou seja, quando entrar em contato com metais, irá danificar esse material. Um exemplo é o percoloreito de ferro, que é utilizado para corroer placa de circuito de cobre. Produtos corrosivos são bases e ácidos fortes, mas bases e ácidos fortes recebem um símbolo extra, que é ácido e álcool. Ácido é para um ácido forte e álcool é para uma base forte. Exemplo, ácido sulfúrico e soda cáustica, respectivamente. Ainda tem mais símbolos. Eu não estou suportando mais. Por exemplo, CYL, que significa gás criogênico. Na verdade, não é um gás. São gases em estado líquido, porque tem uma temperatura muito reduzida. O clássico é o nitrogênio líquido. Criogênio vem de criogênia, né? Aquela coisa de congelar as pessoas depois que morreram. Falando em morreram, aqui a gente tem o símbolo POI, que significa veneno. São diversos compostos derivados de chumbo, que tem essa classificação, e também a naftalina, que é ela mesmo que a gente compra no mercado. Agora, um outro símbolo é bio, ou esse desenho aí, que provavelmente você deve ter visto, que significa risco biológico. Pode ser para lixo hospitalar, para uma amostra clínica, você com certeza deve ter visto naquelas caixas da vacina do Covid, ou nos testes do Covid, e finalizando, o símbolo que com certeza você conhece, que também ele vem separado do diagrama de ser tão importante, é o símbolo de radioativo. É quando esse produto químico é radioativo, ou é um composto, lixo atômico, césio, plutônio, enfim. Mesmo aprendido isso, ainda não acabou. Tem mais coisa importante para você ver. Esse diagrama é interessante de se usar, porque só uma visualização rápida, você já consegue saber o risco que aquele produto representa. sabendo as cores e os valores, você já tem uma ideia muito boa da atenção extra que você tem que dar àquele produto. Mesmo, às vezes, nem sabendo qual é o produto químico. Agora, como brinde, você vai ver como a gente encontra esses valores dos diagramas de Rômeo, para determinados produtos químicos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Você vai entrar nesse site aqui da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que o link está aqui na descrição. Tem essa linha de pesquisa, você coloca o produto químico, e a gente vai encontrar muita coisa aqui, quer ver? Você vai pesquisar aqui, por exemplo, já apareceu aqui o que eu tinha pesquisado antes. A cetona. Você vai clicar aqui, vai aparecer diversas informações também muito pertinentes para qualquer outra coisa que você esteja pesquisando. E, olha só que legal, o que a gente tem aqui, o nosso querido diagrama de Rômeo. Então, você pode vir aqui, imprimir esse diagrama inteiro aqui com os números, ou, que eu sugiro muito para você, você vai pegar essa imagem que eu estou disponibilizando, o link do download aqui na descrição do vídeo. Você pode imprimir assim, obviamente, colorido, mesmo sem digitar, ou se coloca no editor de imagens qualquer, coloca os números ali em cima, preenche as informações, faz a impressão, ou imprime normal e depois escreve à mão. Claro que fazer uma impressão assim não é uma coisa muito profissional, mas, como eu tinha dito antes, para um laboratório caseiro que nem a gente está fazendo aqui, é muito interessante. E, além disso, você vai ter que imprimir também esse diagrama completo aqui, com as informações, que o link também está aqui na descrição para você fazer o download, com essas explicações básicas do que cada número significa, e também os principais símbolos ali na parte branca. Reiterando que esses links para download estão aqui na descrição, e também tem coisas mais interessantes aí na descrição, como, por exemplo, o link do apoia-se. Lá você faz um pagamento mensal e se torna apoiador VIP aqui do canal. Por um preço bem baixinho, você recebe o seu nome no final dos vídeos e também antes. Mas, se você não conseguiu fazer esse tipo de apoio, a sua inscrição e o seu gostei ajuda pra caramba. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder esses futuros vídeos, e também veja os próximos vídeos que vão aparecer aqui na tela final. Tem vídeos sobre experiências de química e também organização de laboratório caseiro. Te vejo em um desses próximos. Até mais. My guys is fine.